Então, meu nome é Marco Henrique, esse é o meu colega Márcio Souza, que está fazendo algumas inscrições aqui para algumas crianças que querem ser solistas no coral. Esse é o nosso equipamento, a gente ocupa um notebook, um projetor multimídia, projeta lá no quadro a letra, e justamente com a projeção nós temos a caixa aí que solta o playback junto. A gente tem algumas deficiências, mas aos pouquinhos a gente vai... Mas vocês estão precisando de quê, Dom? Agora a gente está começando aula de violão e de teclado com algumas crianças, mas a gente tem mais crianças querendo do que instrumentos. Então a gente está precisando de violão e teclado, tem que ser doar um, dois, três violão, um ou dois teclados, a gente vai ficar bem feliz e as crianças mais felizes ainda. Então a gente, quarta-feira que a gente vai começar com dois aluninhos no teclado e dois no violão, porque só temos um teclado e um violão. Já na outra escola, lá na Vila Alde, nós temos 12 violões e tem 11 alunos. Lá está sobrando um violão, mas a gente não pode trazer de lá porque é outra escola, é outra cidade, inclusive. Aqui é? Aqui é Vila Liberdade e Colombo, né? Em Colombo, né? Como é que é o nome do bairro? Vila Liberdade. Vila Liberdade. E se quiserem fazer a doação, como é que faz? O e-mail ou... Pode ligar para mim no 3013-7973 ou 9932-4751. O meu e-mail é marco.arroba gauchinconsorcio.com.br Valeu. Obrigado, hein, Marcos?